Música Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta terça-feira. Divulgado hoje o primeiro relatório de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação 2014-2016. A repórter Natália Mello acompanhou. O seminário apresentou o relatório de monitoramento do Plano Nacional de Educação, o primeiro publicado desde sua aprovação em 2014. O documento mostra como anda o cumprimento das metas do PNE nos dois primeiros anos do plano. O Plano Nacional de Educação traça metas e estratégias de política educacional para os próximos 10 anos. Entre elas está a garantia do direito à educação básica com qualidade. No caso do ensino fundamental, a principal é a melhoria da qualidade. Todas as crianças de 6 a 14 anos estão na escola. O problema é garantir que as crianças concluam o ensino fundamental e aprendam. Esse é o nosso maior desafio. A secretária também falou sobre investimentos na pré-escola e destacou a retomada da construção de creches no país. A pré-escola é muito importante para melhorar o desenvolvimento emocional, comunicativo e social da criança. Maria Helena Guimarães defendeu ainda a aprovação da PEC 241, que limita os gastos públicos para garantir mais recursos para a educação no país. Nós temos um estudo detalhado da PEC demonstrando que sem a PEC nós teríamos o caos nas políticas sociais do Brasil, principalmente na educação. E por falar em educação, estudantes de todo o país usaram a imaginação para mostrar a importância de se combater o mosquito Aedes aegypti. Mais de 1.100 escolas participaram de um concurso promovido pelo Ministério da Educação e deram um recado com muita arte. Super Kids, precisamos de sua ajuda. Esses mosquitos estão nos enfermizando. Não faltou criatividade para os estudantes que ganharam o concurso. Teve de tudo nos vídeos feitos por alunos de escolas de todo o Brasil. Super-heróis, jogos, desenhos e até uma música. Além de estar aprendendo muita coisa, também estou ajudando as pessoas a contribuir para o meio ambiente e acabar com esse mosquito. Os 22 vídeos ganhadores foram gravados assim, com câmeras de celular e câmeras digitais domésticas. A iniciativa demonstra a importância da participação das escolas no combate ao mosquito Aedes aegypti. Foi muito interessante porque criou-se uma grande mobilização nas escolas, envolveu a comunidade toda. Os alunos puderam desenvolver a leitura e a escrita porque tiveram que fazer um roteiro para desenvolver os vídeos. Tiveram que fazer pesquisas para descobrir sobre a doença, sobre o mosquito. E isso criou uma mobilização na educação como um todo. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, até o dia 17 de setembro, foram registrados cerca de um milhão e meio de prováveis casos de dengue em todo o país. Esse número é 4,5% menor que o do mesmo período do ano passado. As notificações para febre chikungunya foram de quase 24 mil e de zika vírus cerca de 200 mil. E com a chegada do verão e das chuvas, a preocupação em manter o mosquito longe de casa deve ser ainda maior. Tampe as caixas d'água, mantenha as calhas e vasos de plantas sempre limpos e feche os ralos. Essas são algumas ações que podem salvar vidas. E parece que os alunos aprenderam direitinho a lição. Principalmente você não pode deixar os focos, pneus jogados na rua, garrafas, água parada principalmente, porque é lá que ele vai colocar seus ovos e começar a se reproduzir. Virar as garrafas de água que estiverem cheias, sem tampa, não deixar a água parada e encher os vasos com terra. Tampar as caixas de água, não deixar a água do patinho do cachorro ou de qualquer outro animal doméstico no chão. E jogar lixo na lixeira certa e às vezes reciclar. Tá certo. E durante o evento foi lançado um aplicativo chamado Desafio Aedes. A novidade traz um jogo de caça ao mosquito e estará disponível no site do Ministério da Educação a partir do dia 22 de novembro. A Secretaria do Tesouro Nacional detalhou hoje como serão os repasses do imposto arrecadado durante o processo de repatriação de recursos. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem as informações para a gente sobre esse assunto. Boa noite, Ney. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite a todos. Dos 46 bilhões e 800 milhões de reais arrecadados com a repatriação, pouco mais de 4 bilhões de reais foram repassados aos estados. O que equivale a 21,5% da arrecadação do imposto de renda, seguindo os critérios de fundo de participação dos estados. Pela regra, a Bahia vai ficar com o maior montante desses recursos destinados aos estados, com mais de 359 milhões de reais. Em seguida, vem o Maranhão com 286 milhões e o Ceará com 283 milhões de reais. Distrito Federal e São Paulo são as unidades da federação menos contempladas. O prazo para a repatriação de recursos lícitos enviados ao exterior terminou no dia 31 de outubro. Em troca da anistia do crime de evasão de divisas, quem regularizou a situação pagou 15% de imposto de renda, que foram partilhados entre União, Estados e Municípios, e mais 15% de multa, que ficou exclusivamente com a União. Eu volto com você, Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Ney Pereira. Boa noite para você. E o repórter NBR termina aqui. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho